Hello meus amores, tudo bom com vocês? Ó quem tá por aqui de novo com a mesma roupa, com o mesmo batom, sim! Porque hoje eu vim trazer mais uma dica bem rapidinho pra vocês, tá bom? Hoje o que eu trago pra vocês é as paletas nude da Jasmine Sim gente, as marcas nacionais estão aí e estão com tudo Eu sei que vocês já sabem disso E é por isso que eu vim trazer muitas novidades pra vocês, tá bom? Então, essas são as paletinhas nude Da Jasmine Essa daqui é a paletinha A Essa daqui é a paletinha B, tá bom? E o que ele diz aqui é que elas são desenvolvidas especialmente para o tom de pele de cada pessoa, tá bom? A paletinha A tem tons, digamos que, mais claros do que a paletinha B Já note que o desenho dos personagens da paletinha A são mais claros E da paletinha B são mais escuros Então deixa eu abrir pra ela pra mostrar pra vocês, tá bom? Ela vem com esse papelzinho pra proteger Vem com esse maravilhoso pincelzinho que a gente quase não usa Vem um super espelho, olha a bagunça E vem esses tons, tá bom? São 12 tons de sombra mate Eu não vou colocar o dedão pra vocês agora, não vou fazer suorte Porque eu ainda quero fotografar pro blog, tá? Deixa eu mostrar pra vocês agora a paletinha B A mesma coisinha Vem aquele plastiquinho Vem um espelhão Vem aquele pincelzinho de aplicar sombra E tem essas coreszinhas aqui Tá vendo? Elas são mais escuras do que o da paleta A Tá bom? Pra poder... Que a intenção é que elas fiquem legais E pessoas que tem as peles mais morenas a negras Assim como eu, tá bom? Ainda não testei o produtinho Hoje eu tô passando aqui só pra trazer a dica realmente pra vocês Porque são produtos muito lindos Tá bom? Tem um cheirinho muito maravilhoso E é assim Tocou meu coração, né gente? Como não tocar, gente? Que coisa mais linda Olha que perfeição Então assim Não posso dar dica ainda de vocês investirem nesse produto Mas fiquem de olho Que logo logo posso estar trazendo um tutorial aqui no canal Com essas paletinhas Ou posso estar resenhando lá no blog Ou até aqui mesmo no canal Então fiquem ligadinhos Que logo logo eu volto Pra poder dar o meu aval sobre esse material No o que eu achei Tá bom? Um beijo meus amores Fiquem com Deus E até o próximo vídeo